Ao reagir a uma avaliação de um restaurante, o Cazé se deparou com uma situação curiosa. O apresentador do programa falou para o dono do estabelecimento que a comida do lugar parecia comida de cachorro. Isso é verdade. Nesse momento... Caralho, eles fizeram todo um questionário... É... Né? Particular, né? A reação do streamer foi latir como um canino. Au, 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 au. Com essa atitude, Casimiro queria dizer que... Letra A. Ah, isso é fácil. Ele amassaria a comida do restaurante? Letra B. Ele preferia ser um cachorro do que frequentar aquele restaurante? Letra C. De fato, a comida parecia ser de cachorro. Ou letra D. Ele queria chamar a atenção para os maus tratos com animais domésticos? Pô, isso parece pergunta de... Aquelas perguntas de... De tirar a carteira, mané. Tá ligado? É a pergunta do BuzzFeed, pô. É isso aí, gente. Mais uma vez, um enunciado aqui. Fique à vontade. Essa é uma questão clara de interpretação pessoal, né? Perfeito. Essa eu posso dizer que eu sei. Mas só sei porque eu assisti a live, viu? Marou. Coitado, a professora não assiste a minha live, né? Óbvio que ela não assiste. É uma professora, porra. Até mais o que fazia. A rainha que ele é bom pra fazer... Ó, o Pixá, dois dias pra responder. A rainha tá amassando aqui. É. Não, a... A interpretação... Por favor, professor. Vem cá, professor. Você foi solicitado. O professor aqui, nessa dinâmica aqui, o professor pode fazer... Coitada. A professora, ele amassaria a comida. Ela deve pensar, tipo assim, pô, ele vai amassar a comida. Por que ele amassaria a comida, entendeu? Então, assim, pô, ela não tem esse linguajar chulo. Ela é uma pessoa inteligente, estudada, preparada, tá ligado? Porra, perfeito. Então, vamos lá. Se a gente for considerar, pela lógica da questão, de dar esse contexto. Então, o que acontece é o seguinte. A gente tem uma ideia que, normalmente, algo de cachorro é algo ruim. Mas, quando o sujeito se late, ele tá criando uma identificação. Caralho. Ele tá dizendo, isso aqui tá muito bom. Como é que um cachorro, ele parte pra aquela comida? Como é que ele acha ali aquela ração muito... Sério mesmo, esse professor é alto pra caralho mesmo. ...boa e ela maravilhosa. Então, ele parte com tudo pra comer aquilo alucinadamente. E eu marcaria a resposta da letra A. E tem um outro contexto também. O Caz é um cara mais gordinho e fala bastante de comida. Então, isso também entraria junto dessa... Sabe muito! Olha a conversa também. Por favor. Isso, a letra A parece ser mais viável nesse contexto, dado que eu não conhecia essa palavra. Sim, era importante fazer esse contexto. Olha aí, aumentaram o vocabulário. Pô, não aumenta... Cara, é bizarro. A professora de português... Está descobrindo agora que a gente utiliza amassar pra comer. E ela educadamente falou, pô, eu estou aumentando o meu vocabulário. Enquanto, na verdade, ela tá destruindo o vocabulário dela. Muito obrigado, viu, professor, pela mais uma ajuda sua. Então, a letra A, professora, que você vai com a resposta. Vamos de letra A. Produção, a letra A é a resposta correta. Uma sábado de palmas. Obrigada.